Música Quem é que tem todo o poder? Quem é que faz o cego ver? Quem é que acalma a tempestade? Quem é que faz o mundo falar? O bar além de luz se levantar? Quem põe ao peso em liberdade? Quem é que tem em tuas mãos Todo o poder, toda a opção E que está em nosso meio? Quem é que guarda a minha fé? Eu sei que forte ele é É Jesus de paz, marea É Jesus O todo poderoso do céu e da terra Ele é a paz que vence a guerra Ele é forte, ele é fiel É Jesus É Jesus Quem é que tem todo o poder? Quem é que faz o cego ver? Quem é que acalma a tempestade? É Jesus Quem é que faz o cego ver? O bar além de luz se levantar? Quem é que faz o mundo falar? Quem é que faz o mundo falar? Todo poder, toda a função E que está em nosso meio Quem é que guarda a minha fé? Eu sei que forte Ele é É Jesus de Nazaré É Jesus, todo poderoso do céu e da terra Ele é a paz que venceu a guerra Ele é forte, Ele é fiel É Jesus, o nome da vida, o filho do homem A nossa salvação fora deste nome Ele é o caminho que conduz ao céu É Jesus, todo poderoso do céu e da terra Ele é a paz que venceu a guerra Ele é forte, Ele é fiel É Jesus, o dono da vida, o filho do homem A nossa salvação fora deste nome Ele é o caminho que conduz ao céu Ele é o caminho que conduz ao céu Ele é o caminho que conduz ao céu É Jesus Não há salvação fora deste nome Porque este nome é forte e poderoso É Jesus de Nazaré Ele é o caminho que conduz ao céu